Eu creio que se trata mesmo de um dia histórico para as Forças Armadas Portuguesas. O Conselho de Ministros acabou de deliberar a atribuição de um suplemento de condição militar, de um acréscimo de suplemento de condição militar, equivalente àquele que foi decidido para as Forças de Segurança. 300 euros mensais para todo o efetivo, com aplicação imediata de uma valorização de 200 euros, e de forma subsequente, no dia 1 de janeiro de 2025, mais 50 euros, e no dia 1 de janeiro de 2026, mais 50 euros. Creio que esta é a maior valorização de sempre do estatuto remuneratório dos profissionais das Forças Armadas Portuguesas. Tomámos um outro conjunto de decisões que o Sr. Ministro da Defesa, de imediato, irá decalcar, mas que têm a ver com um processo de equiparação salarial entre patentes das Forças Armadas e os seus equivalentes na Guarda Nacional Republicana. A atribuição de um suplemento de residência, reduzindo a distância para a respectiva aplicação de 100 para 50 quilómetros, de distância face à residência do profissional, o aumento de vários suplementos que vão desde os serviços aéreos ao embarque, detecção e inativação de engenhos explosivos, uma compensação especial por invalidez permanente ou morte em serviço, e finalmente também uma área à qual este Governo dá uma especial atenção e que é uma primeira medida que queremos, é particularmente relevante, que é a área dos antigos combatentes. Decidimos no Conselho de Ministros atribuir uma compartilhação de 100% dos medicamentos no âmbito daqueles que têm este estatuto. Sem militares, por muito bem equipadas, que estejam, não há Forças Armadas. E é por isso que aquilo que hoje fazemos é simplesmente histórico. No Governo, vamos proceder a um dos maiores aumentos de salários, de suplementos e de assistência em caso de morte ou invalidez em serviço de que há memória em democracia. E há um contexto que tem que ver também com esta prioridade nas pessoas. Aquilo que recebemos em razão dessa falta de investimento nas Forças Armadas foi um ambiente de desalento que dificultou no recrutamento e também dificultou a retenção dos militares nas fileiras das Forças Armadas. Para perceberem, em 2015, quando o Partido Socialista chegou ao Governo, havia 29.178 militares nas Forças Armadas. Em 2024, quando tomamos posse no Governo, existiam 23.220 militares. Nós estamos a falar, nestes oito anos, de uma redução de 5.958 militares, ou seja, cerca de menos de 20% dos militares neste curto tempo. Esta passagem já em 2024, de 100 euros para 300 euros, que crescerá para 350 euros em janeiro de 2025 e para 400 euros em janeiro de 2026. E porquê? Porque o Governo valoriza a essência da condição militar. A condição militar não é uma circunstância menor. A condição militar significa o sacrifício que os militares aceitam sobre si, restrições no limite da própria morte, para defesa da pátria. É isto que é a condição militar que tem consagração legal. E o Estado está obrigado a compensar a condição militar. O que é o Estado está obrigado a alimentar? Por isso, estamos trabalhando.